5, 4, 3, 2, 1 Olá pessoal, sou a Viana Landin, bem-vindos ao meu canal Hoje eu tô aqui gente, abriu, olha a música da Taylor Swift no fundo Acabou de abrir o estádio, e eu vou gravar um vlog pra vocês hoje do meu show da Taylor Swift Tô muito animada Eu vim de Lover e Folklore, e eu sou VIP, e daí tem um monte de gente aqui que é VIP também E a gente vai entrar antes que todo mundo, os VIPs tenham esse privilégio, pra comprar coisa sem fila Gente, agora eu tô aqui numa fila, pra passar pela segurança, e eu tô sozinha gente, porque só eu que consegui o VIP E a minha mãe, a minha irmã e a Brooke, a nossa amiga, não conseguiram, então eu vim sozinha Eu vou ficar aqui por 3 horas sozinha, até abrir o portão pras outras pessoas Gente, tava todo mundo no lugar errado, então a gente tá tendo que dar a volta no estádio inteiro Porque a gente tava no lugar errado pra entrar A gente ignora esse quarto A gente tá numa fila agora pra passar pela maquininha, pra ver se a gente tem alguma coisa dentro da bolsa de rato e essas coisas Gente, eu tive que jogar fora a minha mochila transparente, infelizmente Mas eu tinha que bolsa ela Então eu coloquei tudo que tava dentro dela nos meus bolsos Que era uma câmera, uma carteira e um carregador portátil Tá aqui dentro, olha, ele tá todo perto Entrei gente, depois eu ter jogado fora a minha mochila, mas tá tudo bem Eu falo pro outro Eles tão dando pulseirinha aqui, brilha Olha Meu Deus Será que eu posso pegar uma? A fila pra roupa tá muito grande, gente Tem muita gente na minha frente Triste Gente, tô aqui agora esperando numa fila E ali fora ainda tá a fila de entrar Mas é porque foi assim, eu cheguei Daí eu fui pra uma fila pra entrar E daí o cara começou a agitar Gente, aqui não é a fila certa Aí ele falou no lugar que era a fila certa Aí eu saí correndo Pra eu ser uma das primeiras da fila certa Pra eu conseguir entrar logo Porque eu consegui Gente, eu nem estaria aqui esperando pela roupa, mas Depois vai estar uma fila muito maior Porque isso aqui só tem mil pessoas de fila de todo esse tamanho Imagina com 70 mil Pois é Já tô quase chegando E olha a filona que eu passei Olha quanta gente tá atendendo, gente Essas pessoas de amarelo Tem muita gente atendendo Por isso que a fila tá andando muito rápido Gente, peguei aqui, olha Um moletom lindo demais E eu coloquei todas as minhas coisas aqui Porque assim, não tem que... Tipo assim, eu não ia ficar carregando Aí eu só coloquei aqui Mas eu amei demais esse moletom Foi o olho da minha cara Foi meu rim, mas eu amei Foi 85 dólares Com taxa, né? Então era 75 Aí foi pra 85 Cara Parei aqui pra comer Porque a última vez que eu comi foi 9 da manhã Agora são 4 da tarde Eu tô com muita fome Eu vou comer o hambúrguer de porco Porque eu acho que é a única coisa que tem mais ou menos aqui Ah, não é não Eu não vou comer isso aqui não, gente Tem uma fila enorme Que eu não sei pra que que ela é Mas ela deve ser importante Porque se ela tá enorme Então daqui a pouco eu vou entrar nela Mas agora eu vou comer Ai, quero comer Eu tô com muita fome Eu vou comer o cachorro o quê? Eu tô sentada no chão Comendo um sanduíche, olha Ele é de couve... Não, couve-flor não Eu esqueci o nome desse vegetal aqui em cima Porco e umas batatinhas assim Não veio nem uma bebida E eu gasto em 20 dólares Isso me suporta muito, cara Mas tudo bem Eu vou comer aqui Vou morrer desentratada Só que elas, né? Gente, a cena é minha Sentada no chão Comendo Um sanduíche de porco E falando uma outra língua Tinha o que eu tô falando com vocês? Todo mundo tá morrendo e esplendo Eu acho que eu vou comer isso Nunca mais vou te ver na minha vida Agora eu tô numa fila pra pegar a pulseirinha Que vai dizer, tipo, que eu tô no chão Gente, olha que fofinha Ela é rosa Amei Olá Olá Você pode colocar aqui Sim Obrigada 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 Gente, pelo amor de Deus Eu tô sozinha E eu acho que não Eu não sei quando que vai abrir Mas pode ser pra ir pra lá pro estádio E a minha câmera tá muito suja Eu quero ver o estádio Pera aí Gente, ali é o estádio E eu tô tentando ir pra lá Porque eu não sei como que vai Sei Eu tenho que perguntar pra alguém E eu vou levar vocês Não, eu vou seguir essas meninas Que eu conversei com elas E elas falaram que vão chegar lá Então eu vou seguir elas Secretamente Gente, eu quero ver onde elas estão E não dá Ah, foram Acharam Eu acho Tô muito animada A gente tá indo agora Com o chão No estádio Gente, eu acho que elas estavam Percebendo que eu tava seguindo elas Então eu vou deixar elas pra frente Mas eu achei O lugar Que eu tô tão animada Já faz 10 de novembro É... Seis meses? Seis meses, eu acho Agora a gente tem que descer um monte Gente, eu tô aqui Agora eu tô procurando a minha cadeira E eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar a cadeira da minha irmã A cadeira da... Da Bru, que é a nossa amiga E a minha cadeira Porque a gente Infelizmente não conseguiu comprar Uma do lado da outra Mas a gente vai estar perto Gente, eu tô exatamente onde é a minha cadeira Gente, as mulheres me pediram Pra eu tirar uma foto delas E daí eu falei Claro Aí eu tirei I love your dress É... Aí elas ofereceram Pra eu tirar uma foto dela E eu tirei Aí eu tava indo embora já Eu tô subindo lá Pra sala VIP de novo E elas falaram assim É... Se você quer uma bolseria Elas me deram três, olha Gente, tava muito calor E o sol tava na minha cara Aí agora eu tô voltando Pra sala Mas é, tô voltando Porque também a minha roupa de mão Compreendente, a gente tava Passando mal Se você ver Eu nem vou reclamar Não sei, daqui a pouco Tô eu aqui reclamando Que tá chegando, né Mas tá com 30% de chance Gente, deu a maior confusão Pra eu entrar aqui de novo A mulher não tava deixando E eu tava muito estressada Mas eu não levantei Eu fiquei tipo Bem assim, sabe Não, eu paguei e tal E ela falou Não, você é pra baixo Você não é aqui Aí eu falei Eu tava aqui Aí ela falou assim Não, você não tava Você não estaria aqui ainda Eu falei assim Não, eu desci lá Pra ver o chão Aí ela não tava deixando Eu não tava deixando Aí eu mostrei os vídeos Que eu fiz aqui pro canal Pra ela Mostrei um por um Aí ela falou assim Pode entrar Gente, eu tô suando demais Tá muito quente Depois disso tudo Peguei o surf Gente, eu fiquei mais ou menos Uma hora Aqui em cima E tá entrando alguém Eu acho Ah, eu não sei Mas não tá tão sol Então eu vou descer lá Ficar na minha cadeira já Gente, começou a primeira mulher Que vai abrir o show Eu tô aqui sentada Gente, olha só O meu trânsito tá todo destruído já Gente, olha só Daqui um minuto e meio Ela vai entrar Meu Deus E aí 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 9, 10 7, 10 8, 10 8, 10 9, 10 10, 10 11, 11, 12 11, 12 14 14 15 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 16 16 16 16 16 17 18 16 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 24 24 25 25 25 25 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 25 25 26 27 27 28 30 28 25 26 27 27 Legenda Adriana Zanotto